Ó, normalmente esse horário, a gente já dá uma suavizada no programa, com matérias mais divertidas, com matérias mais agradáveis, mas hoje não tem jeito, tá? Até porque eu tenho agora, 134, novidades na investigação da morte daquele boliviano que, de acordo com denúncias que chegaram à polícia, foi assassinado e decatado e teve o corpo jogado lá, ou enterrado, no entorno do Flores do Campo, na zona norte de Londrina. A informação que a gente trouxe ontem aqui era de que este boliviano teria sido morto depois de supostamente ter abusado sexualmente da própria filha. Ontem a polícia militar trazia a informação de que ele teria sido morto ou pelas pessoas que estavam naquele confronto lá na Chácara São Miguel, na zona sul de Londrina, ou pelos cinco mortos, ou pelo casal que seria morto no tribunal do crime. Só que a delegacia de homicídios conseguiu avançar nessa investigação. E, de acordo com o delegado João Reis, tudo indica que ele foi morto em represália pelo abuso cometido contra a própria filha e isso não teria nada a ver com a facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Flores do Campo. Essas investigações, elas vão avançando muito rápido. E a gente vai trazer os detalhes pra você na reportagem agora, até porque a polícia tá voltando pro Flores do Campo pra seguir as buscas por este homem que teria sido morto e decapitado, tá? Teve a cabeça arrancada. Põe a reportagem pra mim. A investigação da suposta morte de um boliviano no Flores do Campo, zona norte de Londrina, ainda está bem no começo na delegacia de homicídios. O estrangeiro teria sido decapitado porque é suspeito de abusar sexualmente de uma criança do bairro. A polícia militar fez buscas para tentar achar o corpo, mas a chuva prejudicou o trabalho. Os policiais apuravam a informação de que o rapaz teria sido executado pelas cinco pessoas que participaram do tribunal do crime em uma chácara da zona sul de Londrina e também o casal que seria julgado. O que se chegou até a polícia é que seria um boliviano que estaria desaparecido e porque ele abusou sexualmente de alguma criança, ele teria sido responsabilizado. E é por coincidência pelas mesmas pessoas que estavam envolvidas no último confronto ali no cafezão. Tanto as pessoas que acabaram confrontando a polícia e também as pessoas que foram resgatadas. Mas a polícia civil não acredita muito nesta possibilidade. A investigação aponta, pelo menos por enquanto, de que o boliviano teria sido assassinado pelo suposto abuso. Esse fato não teria a ver com o resultado do crime. Esse fato, esse indivíduo teria, as informações que tem é que ele teria abusado de uma criança em razão disso ter sido assassinado ali por um dos traficantes daquela região. Mas não seria o chamado tribunal do crime. A informação que tem é que esse fato não está relacionado com essa questão de tribunal de crime ou de progressão criminosa. O fato é que ele teria abusado de uma criança em razão disso que ele foi morto a facadas e decapitado. O corpo teria enterrado em um local e a cabeça estaria em outra posição. A polícia espera denúncias mais concretas para localizar o cadáver. O fato é um fato isolado. Se realmente essa morte ocorreu, é porque um indivíduo cometeu um estupro em vários locais. Se as pessoas pegam uma pessoa naquele momento que cometeu um estupro, essa pessoa é linchada. Então, isso não tem nada a ver com a organização criminosa. Esse fato não está vinculado com aquelas cinco mortes na chácara e com a outra morte que ocorreu no florz do campo. E a população pode ajudar com denúncias até para localizar o corpo? Denúncias anônimas através do 181 ou mesmo do WhatsApp Delegacia de Homicídios, que é o 3329-1835.